Olá, oi Stephanie, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo jóia. Então tá bom. Então vamos aos destaques do mês de novembro e dezembro aqui no Campo da Paulista Sul. Entre os dias 6 e 8 de novembro aconteceu o primeiro Aventure Online aqui do Campo. O evento foi transmitido ao vivo a mais de 2.800 crianças pelos nossos canais oficiais. Com o tema Guardo no Coração, o encontro enfatizou os 10 mandamentos bíblicos e diariamente histórias de personagens da Bíblia foram apresentadas por meio de encenações. Durante a programação, provas como montar uma tenda foram lançadas aos pequenos, que contaram com a ajuda da família. A resposta aos desafios foram compartilhadas online. Além disso, dinâmicas também aconteceram no estúdio com a participação dos líderes dos clubes. Na ocasião, também foi apresentada a história da haitiana Michelange e o apoio do Ministério dos Aventureiros aos Refugiados. Palestras, informações e dinâmicas fizeram parte do curso de noivos, que aconteceu no dia 22 de novembro. O encontro teve a participação de 20 casais e aconteceu na sede administrativa do Campo da Paulista Sul. Demonstração de amor ao próximo. Isso foi o que os alunos do ensino médio do Colégio Adventista Ellen White, localizado aqui no Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo, fizeram através de uma ação solidária em favor da vida. Por meio da gincana metamorfose, os estudantes doaram sangue. O posto de coleta móvel instalado no colégio teve parceria da Fundação Pró-Sangue. De acordo com o instituto, que abastece cerca de 100 instituições de saúde na rede pública do governo do estado, a fundação chegou a operar com apenas 40% das bolsas de sangue durante a pandemia. A ação também teve o engajamento dos pais e dos funcionários da unidade de ensino. E como resultado deste trabalho, escola, família e comunidade conscientes da importância dessa prática. E cerca de 70 bolsas foram coletadas para salvar vidas. Uma novidade veio para marcar o ano de 2020 aqui no Campo da Paulista Sul. E essa novidade é um insight. O programa inovador de treinamento para líderes dos ministérios das igrejas adventistas foi gravado em forma de entrevistas, em um bate-papo descontraído e ao ponto com os departamentais, equipes e secretários que abordaram as principais dúvidas sobre os departamentos, materiais, auxílio e muito mais. Os vídeos foram lançados no dia 5 de dezembro no encontro regional de oficiais de igrejas e grupos da instituição. No primeiro fim de semana de dezembro, o encontro regional de oficiais de igrejas e grupos aconteceu de uma forma diferente. Com transmissão ao vivo, o herói da Associação Paulista Sul contou com o lançamento oficial da agenda e do programa do campo para 2021, além das diretrizes dos ministérios. Momentos de louvor e uma mensagem especial também fizeram parte do programa. Para encerrar o ano letivo, a Rede de Educação Adventista aqui da Zona Sul de São Paulo promoveu no dia 11 de dezembro o culto de ação de graças. O encontro reuniu centenas de professores e funcionários das instituições de ensino para celebrar o ano de 2020. Com uma live especial, o programa contou com louvor, adoração, além de agradecimentos e mensagens especiais. E a fim de celebrar o nascimento de Jesus e o fim do ano, a Rede de Educação Adventista de Ensino preparou programações para esse momento. Lives especiais com cantatas de Natal e encenações foram realizadas e transmitidas pelas instituições de ensino da Associação Paulista Sul. Bom, o Paulista Sul News fica por aqui. Para acompanhar as notícias e projetos do campo, acesse o site a ps.adventistas.org e siga as nossas redes no arroba paulista sul. E como o fim do ano está chegando, vamos desejar o quê? Um feliz 2021! Sim, até a próxima!